Eu não acredito. Luiz, eu tô passada com o que você tá me dizendo. O Ariklenes teve coragem de fazer uma coisa dessas. Adivinha quem tá aí fora? A peça rara tá aqui, eu já te ligo. Um beijo. Oi, Susaninha. Bonita, hein, seu amigo? Eu posso explicar? Explicar o quê? Como é que se me apronta uma coisa dessas com a agência? A Luiz é minha amiga. O Edgar é filho do meu patrão. Você tem ideia da saia justa em que você me colocou? Uma coisa não tem nada na mão. Não, uma coisa não tem nada na minha conta. Quem te arrumou esse emprego? Ih, Susaninha, você me conhece. Você me conhece, me deu, olha, me cortou o coração. Vê aquelas meninas, magrinhas, entendeu? Tudo sem energia, sem força, fraquinha. Eu não posso passar. Eu nunca, você sabe, você me conhece. Eu nunca suportei ver uma pessoa passando... Do meu lado, inclusive, eu faço um trabalho voluntário todo ano. Eu passo sua conta pobre aqui no... Você acha que eu vou cair na tua conversa, Ari? Você aprontou pra ser demitido? Eu te conheço, Ari. Você se sentiu humilhado, tá inventando as suas... Ah, então a senhorita tá reconhecendo que o trabalho era humilhante. Qualquer trabalho honesto é sempre humilhante pra você. Mas, Susaninha, você é mais do que ninguém, Susaninha. Você devia me entender, você devia saber... Como que eu dou duro nessa vida, Susaninha? Você já tem que estar acostumada comigo, porque eu tenho esse espírito... Você também tá grávida, Anaí? Empreendedor. Susaninha. Inclusive, eu tô aqui pensando em uma coisa que eu tava matutando. Se você bater a pessoa aqui atrás, isso você tá comigo. Pode parar, não quero mais ouvir. A localização é espelhada. Se eu fosse juntar todo o dinheiro que eu já perdi investindo nos seus negócios, Ari, eu tava morando numa cobertura de jardins. Desiste. Você não me enrola mais. Eu vou te contar uma coisa. Você lembra, o que eu fiz com o meu dinheiro quando eu ganhei na loteria? Eu, minha filha, eu paguei toda a sua faculdade. Sim, porque se não fosse por mim, Ari Klenes Martins, a senhorita não estava aqui sendo editora-chefe da Moda Brasil. Sim, senhora. Eu já te paguei cem vezes com juros tudo que você fez por mim. E agora me dá licença, por favor, que eu preciso trabalhar. Vai se arrepender, está aí, está batando assim, Susaninha. Você é uma pessoa que tá sem coração, tá amarga, entendeu? Ah, o dinheiro pro táxi. Ah, o dinheiro pro táxi. Susaninha, o táxi de São Paulo tá pelando, né, mano? É? É. O dinheiro pro táxi. 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 Obrigado.